Boa noite André Jardini, um prazer enorme te receber aqui, você sabe que eu sou muito fã do seu trabalho, faz tempo, desde a época lá, logo que você chegou no São Paulo, prazer enorme te receber aqui André. Prazer Flávio, prazer enorme também pra mim estar aqui, poder conversar um pouquinho com todos vocês e a gente poder comentar essa grande final. Olha, vamos conhecer um pouquinho da carreira, ainda tem muita coisa pela frente, mas a carreira de André Jardini que o levou agora recentemente a condição de técnico da Seleção Sub-20 do Brasil. Vamos lá. André Soares Jardini nasceu em Porto Alegre no dia 8 de setembro de 1979. Jogou futebol nas categorias de base do Grêmio e foi colega de Ronaldinho Gaúcho, porém, não chegou a se profissionalizar. Como técnico fez sucesso no Sub-20, tanto no Tricolor Gaúcho quanto no Inter, mas foi no Grêmio onde teve a primeira oportunidade na equipe de cima. No São Paulo, venceu quase tudo com a premiada base de Cotia. Foram duas Copas RS, um Paulista, duas Copas do Brasil e a cobiçada Libertadores da América. Assumiu o time profissional na reta final do Brasileiro do ano passado, depois da demissão de Diego Aguirre. Ficou no comando até meados de fevereiro, quando deixou a equipe após uma eliminação na primeira fase da Libertadores para o Taieres. No começo do mês, Jardini assumiu um novo desafio. O treinador agora é o técnico da Seleção Brasileira Sub-20 e faz parte do processo de renovação das equipes de base no Brasil, proposto por Rogério Caboclo, novo presidente da CBF. André, acima de qualquer coisa, eu gosto da sua filosofia de jogo. Você pega o futebol como ele foi inventado, ou seja, futebol para fazer gols, não para evitar os gols. Foi por isso que você foi para a Seleção também, o compromisso é de ter um time ofensivo, tem algum sistema que já está previamente elaborado para ser seguido. Como é que é isso? Então, Flávio, primeiro obrigado pela matéria, pela homenagem. E eu realmente tenho sempre por conceito o jogo ofensivo. Desde a minha... Eu sou oriundo do futsal. Joguei um pouquinho, mas especificamente me formei como um treinador de futsal em um primeiro momento. E sempre fui um admirador do jogo ofensivo, do jogo para frente, do jogo da capacidade das equipes construírem os seus próprios gols. E a minha trajetória dentro do Inter, que foram 10 anos, foi o clube que talvez realmente me formou como profissional, pelo tempo que eu fiquei lá dentro. Eu consegui o destaque e consegui ir crescendo dentro do clube, porque as minhas equipes justamente protagonizavam o jogo. Normalmente era a equipe que dominava, que insistia. Quando perdia, perdia, porque o adversário conseguia uma escapada, conseguia um gol. Mas normalmente conseguia ter o predomínio do jogo. Foi assim também no Grêmio. E quando eu cheguei no São Paulo, eu vi a grande chance, na base do São Paulo, de potencializar aquilo que eu acreditava de futebol. Porque o São Paulo tem por característica ter muitos atletas de qualidade técnica alta, jogadores muito ofensivos. E realmente se concretizou, tudo aquilo que eu acreditava. Tive a sorte de também encontrar gerações muito talentosas. Todos esses meninos últimos que jogaram no São Paulo, alguns nem jogaram, já saíram. Mas se mostraram muito talentosos, muito competentes dentro dessa filosofia de jogo. E hoje eu me orgulho bastante do trabalho que a gente fez na base, porque o São Paulo hoje é uma referência de base no Brasil. Todas as equipes jogam um futebol muito parecido, um futebol muito agressivo, muito ofensivo. E esse trabalho que me coloca, quero acreditar, que foi o que me credenciou hoje a estar na Seleção Sub-20. Me credenciou até a oportunidade no profissional que eu tive no início do ano. Onde, infelizmente, as coisas não deram certo por toda a pressa que se tinha por resultados. Acho que a pré-libertadores colocou uma pressa, uma exigência muito rápida da gente conquistar vitórias e formatar uma equipe. E realmente, nesse episódio da minha carreira, eu não consegui o sucesso que eu imaginava. Mas, enfim, é uma nova etapa, uma nova fase que eu acredito estar bastante, muito preparado. E acredito que o Brasil tem tudo para voltar a ser uma referência também no futebol mundial. Como o São Paulo, eu vi há quatro anos atrás, tinha tudo para ser uma referência na categoria de base. E não era. Era na formação, mas não a nível de resultados, de desempenho. E hoje o São Paulo praticamente chega em todas as finais de campeonato, independente da categoria. O São Paulo está sempre disputando os títulos. E a gente espera que o Brasil também, nos próximos anos, volte a ser protagonista no futebol mundial. Pela qualidade de jogador que a gente sabe que tem aqui. Tchau.